Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês uma pecinha que eu fiz, ó Essa pecinha aqui, né? Eu tipo num feijador, uma leiteirinha, que vai fazer parte de um kit café que eu tô montando, né? Que logo eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz essa peça, pessoal, com esses potinhos aqui, ó De fermento, que tem esse formato aqui, né? E ficou bem bacana E é esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês lá no vídeo como você faz ele, ó É bem simples, pessoal, ó Nós vamos pegar aqui, ó Nós vamos tirar o rótulo, né? Vamos tirar o rótulo As furações, pessoal, ó Pra alça, né? Nós vamos fazer meio centímetro, um centímetro e meio, ó Dessa borda pra cá Ele já tem emenda dele aqui, vamos usar emenda dele com referência, ó Um e meio aqui, e um e meio de baixo pra cima Ó Um e meio de baixo pra cima Ó, bem na emenda dele aqui, pessoal, ó Ó, bem na emenda Do outro lado, que é a outra emenda, é o bico Também, ó Vamos achar aqui, ó Ó Aqui tá emenda, ó Um e meio Um e meio também, ó Até aqui, ó Fazer o furinho do bico O outro corte, pessoal Nós vamos fazer Nós vamos ter que tirar essa parte de cima aqui, ó Ó Pra poder encaixar a tampa Ela já tem esse friso aqui, vocês veem, ó Ó Ele fica bem fácil, ó A gente faz a voltinha aqui Risca toda em volta E não tem outro jeito Tem que ser com o estilete Melhor forma, né? Começa primeiro por dentro, né? Vai tirando E quando faltar uma borda A gente passa lixo Eu tenho uma aqui pronta, ó Eu sempre gosto de adiantar, né? Fica melhor Como eu disse Não tem muito mistério Aqui já tá cortado Ó O furinho, ó Que eu fiz, ó Do furador Cortei aqui, ó Já passei a lixa Vou arrematar Depois eu vou colar essa tampa Ela não fica solta, pessoal Ela vai ser colada, tá? Ela não fica solta O bico O bico é quase aquele sistema Que eu já havia feito esses dias, pessoal Né? Ó o que eu fiz Eu peguei um caninho qualquer, ó Um caninho Né? Esse aqui é daqueles que vem dentro de De linha Né? Mas também vem, às vezes Tem canetas Que são dessa grossura também Qualquer caninho, né? Ou outro modelo de Tampa de esmalte Tanto faz Eu só cortei aqui, ó Ó Eu fiz um chanfrado aqui, ó Pro bico ficar levantadinho E como eu já havia feito No meu último vídeo, ó Eu boto um Um aramezinho aqui colado Pra servir de apoio Ó O bico aqui Quando é que ficou a parte maior do bico Pra vocês terem uma referência, ó Um e meio também Ó Por um centímetro Ó Detem aqui o furinho Depois eu passar cola, né? Ó Olha aqui, ó Né? Alcinha, pessoal A alça é a mesma alça Que eu fiz aquela vez do Do bule de chá Pra quem é novo no canal Mas eu vou mostrar de novo Né? O calcinho Esse calcinho aqui, ó Eu peguei um de garrafão Eu corto aqui, ó Eu corto aqui, ó Depois aqui assim Ela vai ficar assim, né? Ó E depois, claro Depois, agora Depois Você tira essa parte mais alta aqui, ó Esse relevo Lixo, né? Depois no dobrar Ela vai ficar aquela curvinha Ó O que que eu faço, ó Eu furo aqui com o furador E mais aqui, ó E bota um pininho Um aramezinho aqui E o outro pra poder encaixar ali Né? Que eu já vou mostrar aqui pra vocês, ó Um aumento bem simples, ó Ó Já tá com o aramezinho aqui, né? Depois é só passar cola Essa alça, ela é pintada separada Então, ó Eu dobro aqui, ó Vou botar aqui no furo Digamos que eu fosse colar, né? Ó Ó Aramezinho aqui E aqui, ó Ó Tá quase pronta já, pessoal Vê como é tão simples, né? A tampinha, pessoal É aquela tampinha do fundo de latinha Eu pego dois fundos de latinha, né? Eu tiro um Deixo com essa borda aqui Pra ele poder encaixar, né? E a parte de dentro é o mesmo Só que daí eu tiro essa parte aqui, ó Olha bem A diferença, ó Ó Um eu deixo com a borda Bem fininha, né? E o outro eu tiro tudo, ó Pra ele poder encaixar um dentro do outro Ó E isso é a tampinha E daí a tampinha cabe aqui, ó Né? Optei por usar uma miçanga Não usei miçanga nesse, né? Usei a tampinha de De detergente O mesmo modelo que eu explico pra vocês, né? Botou a aramezinha aqui dentro, né? Igual o da Que eu fiz lá no fogãozinho Ó E tá pronto, pessoal Agora que peça simples Bem prática, né? Daí é só Passar a tinta E tá pronta a pecinha Ó Essas embalagens Como bastante pessoas usam, né? Bota fora Tem a mesma modelo, pessoal Porém grande, né? Também dá a fazer Ele só muda o tamanho do bico E alça um pouquinho maior Então é isso aí mesmo Eu queria mostrar essa peça Que eu fiz aí, né? Se quiser Puder dar um like aí Compartilhar o vídeo Qualquer dúvida de outros vídeos Como você fala É só nas redes sociais Pessoal, eu tô tendo probleminha Com o meu Com o Messenger, né? No meu Facebook Eu tenho que arrumar E eu não tô recebendo as mensagens, né? Então tá ficando Esse aí tá dando probleminha Mas eu já tô providencendo isso, ok? Então até o próximo vídeo Um abração